Olá pessoal, hoje o canal Uma Vez vai contar para vocês a história Sacita, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Sacita é uma Saci menina, Sacita é uma Saci bonita, Sacita é uma Saci vaidosa, se velha peste de rosa e laço de fita, Sacita tem uma perna só, mas ninguém precisa ficar com dó que Sacita é muito contente, corre e pula como ninguém, joga bola, sobe em árvore, dança rock e balé também, Sacita tem uma perna só e canta como um curió Sacita mora na mata com a família dos saguis, no meio da bicharada leva a vida bem feliz Sacita tem uma perna só e voa alto no seu cipó, Sacita dorme no galho de uma mangueira Sacita frondosa, quando acorda come as mangas, mas que Sacita ungulosa! Sacita tem uma perna só e bebe água no tororó, Sacita queria ir à escola, aprender a ler e a escrever, para poder contar histórias sobre o Saci Pererê, Sacita tem uma perna só e ouvir as histórias da sua avó, mas não aceitaram Sacita na escola do saguis, mandaram que procurasse a escola do Sacis, Sacita tem uma perna só e lágrimas que caem em tororó, é que Sacita não sabe onde moram os outros Sacis, não sabe onde fica a escola, será que é em outro país? Sacita tem uma perna só e uma paciência de Jó, por isso saiu procurando mata fora sem cansar, onde andaram os Sacis, será que ela vai encontrar? Sacita tem uma perna só e foi para a ilha de Marajó, lá chegando era o destino, encontrou um Saci menino, encontrou um Saci bonito, um Saci chamado Sacito, Sacita tem uma perna só, Sacito também, mas não tem andó, que Sacito é muito sabido, caça e pesca como ninguém, laça boi, anda cavalo, dança samba e bolero também, Sacito tem uma perna só e quer ser cantor de forró, Sacito levou Sacita para a escola dos Sacis e logo a Saci menina aprendeu tudo o que quis, Sacita tem uma perna só e leu tantos livros que sabe de cor, mas depois sentiu saudades da família do Saguis, queria voltar para a mata onde era tão feliz, Sacita tem uma perna só e quer ver os Micos ao seu redor, só que Sacita e Sacito se gostavam tanto, tanto, que ao pensar na despedida, todos dois caíram em pranto, Sacita tem uma perna só e Sacito é o seu grande xodó, após muita choradeira, enfim, o final feliz, Sacito foi com Sacita ler histórias para o Saguis, Sacita tem uma perna só, Sacito também e ninguém tem dó, essa foi a história Sacita, gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!